Tô bota fé, eu boto pilha Sei que tô bem protegida Tu garra a esquerda, tu garra a direita Eu uso unha de filho, não quebra Sou gostosa e serena, é pigastou a onda velha O que botou na minha fita, eu nunca roubei com mais É tanto insegurança que atraiu ele pra mim Vocês se comparam, minha gente foi tendo gostoso Ele come gostoso, minha unha amizade Veja meus pés, veio por volta de própria Mas é por amor de chora Sou só mais uma gregada na relação de vocês Que pelos meus cálculos não dura mais um mês Tu é outra ordinária que ainda amou Disputando o atual pra entrar nisso Falhaçada Tava tão entediada que queria piroca, pig Troca muito de chifre, acho que vocês tão hit Mona maluca, surta dó Tá laricada? Nunca nem fui sua amiga Tá alucinada? Vou ficar quietinha Pra morrer velhinha Bem posturadinha Dei porque a buceta é minha Tava com a minha fita 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 Tava com a minha fita